Música Sem motivos vão dizendo por aí Por dizer Meus valores estão juntos Deprimidos Por você Troco passos Sem sentido pelas ruas Sem saber Onde ir O que o beijo Nada mais significa Até já me esquecer Volto para casa Onde eu procuro Me esconder E pessoas que acreditam Meus problemas Resolver O que o beijo O que o beijo Mas eu insisto em cultivar Sua presença Mesmo sem você Descader O que o beijo Vem dizer Para casa Que a sua volta É só você querer A sua volta Que chegam sempre Dois Que estão vazias Que mexem tanto com a cabeça Que o som Que o som vem Que beijam A sua volta A minha A minha A minha A minha Que fica A sua volta A sua esperança Que ter Você Comigo A sua volta A sua volta Até a sua vez E viver A sua volta De amor Música Por você, que feliz, tanto amor desperdiçado, por nós dois, e na solução que acaba qualquer coisa, que ainda resta desse amor. Música A distância, que tira pouco a pouco a esperança, de ser você comigo novamente, e reviver aquele nosso grande amor. Música Música Música